Olá, meu nome é Gabriela Santos Freitas e o nosso trabalho tem como tema análise do comportamento sexual de touros da raça tabapuã. Os outros autores desse trabalho é o Francisco Louredo Neto, Raquel Serapião, Letícia Gomes e Tiago Marques. Em 2020 foi divulgado que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de exportação de carne bovina. Isso mostra a importância da bovinocultura dentro do país. A melhoria da eficiência reprodutiva da bovinocultura brasileira está diretamente ligada com a lucratividade do rebanho. Isso mostra a necessidade de utilizar touros com alto potencial reprodutivo. Um dos parâmetros mais importantes dessa avaliação reprodutiva desses animais é o teste de libido. E com ele a gente avalia o comportamento sexual deles com as fêmeas para identificar os melhores reprodutores. E assim, o objetivo desse trabalho é analisar o comportamento sexual dos touros da raça tabapuã com o teste de libido como parte do exame andrológico desses animais. Para isso foram utilizados 10 animais, 10 touros da raça tabapuã, animais jovens com idade entre 24 e 43 meses, sem experiência sexual. Esses animais foram avaliados em uma fazenda na Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. E o trabalho foi submetido ao comitê de ética do uso de animais. O teste de libido foi descrito a primeira vez por Vale Filho, etiol, em 1994. E foi utilizado exatamente como ele fez aqui nesse trabalho. No nosso caso, nós utilizamos 20 vacas. Algumas no cio e outras não, elas em um piquete. E foi colocado cada touro por vez dentro desse piquete com essas vacas. Esses touros foram observados por 15 minutos. Foram observados comportamentos sexuais que eles teriam ou não com essas vacas. E classificado de acordo com essa tabela. Se ele teve uma pontuação de 0 a 3, ele foi considerado um animal de baixa libido, de 4 a 6 de média libido e de 7 a 10 de alta libido. E essa pontuação, né, ela foi avaliada de acordo com essa tabela aqui. Por exemplo, um animal que teve um único interesse, né, uma única apresentação de um interesse sexual por uma vaca, foi considerado 1. E um animal que realizou uma cópula, realizou um serviço completo, ele já teve, foi considerado um 7, né, uma pontuação 7 como alta libido. E assim, né, como resultado desse teste, 50% dos animais tiveram baixa libido, 30% média libido e 20% alta libido. Ou seja, metade dos animais não demonstraram interesse sexual e não conseguiram identificar o cio dessas vacas, né, o estro, no caso. E, né, outro trabalho também foi feito por Dias, Etion, 2020. Do mesmo modo, né, com o teste de libido, com 24 touros da raça Guzerá. E ele teve como resultado 75% de baixa libido, 25% de média libido e 0% nenhum animal teve alta libido. Isso nos mostra, né, a conclusão desse trabalho é que os animais tiveram baixa libido exatamente por eles serem jovens e sem experiência sexual. Então, é recomendado que esses animais sejam colocados em piquete junto com animais com alta libido para que eles observem esses comportamentos e ganhem experiência, né. E outro parâmetro muito importante, né, outros parâmetros devem ser avaliados, né. O teste andrológico completo é muito importante para a seleção desses touros. Essas foram nossas principais referências e eu agradeço muito a atenção. E a seleção das Rígãos das Rígãos das Rígãos das Rígãs 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 des Rígãs das 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 Ríg